Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Gratidão a Deus por mais este momento em que passaremos juntos. Estou feliz por estar agora com você e por saber que você também está agora comigo. Estou usando a estola, esta veste sacerdotal, que nós recebemos no dia da nossa ordenação, e lembra o poder do sacerdote de administrar os sacramentos, entre eles a celebração eucarística, a Santa Missa. E é também com esta que eu atendo as confissões neste tempo da quaresma. E por que eu estou com esta veste? Porque o tema desta quinta-feira, da terceira semana da quaresma, é a eucaristia. E tenho aqui também o cálice, que simboliza a eucaristia, e que eu não vou dizer agora, mas daqui a pouquinho eu vou te mostrar, porque não é mais apenas um cálice, mas ele tem muito a ver com a minha vida de padre. O tema de hoje, grandeza da dádiva que Jesus Cristo nos fez na Santíssima Eucaristia. Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 5, nós lemos, Em todas as coisas fostes enriquecidos nele. Jesus nos enriquece a cada momento, a cada instante, principalmente na celebração da missa. Permita-me ler aqui o sumário que nos coloca Santo Afonso de Ligório. É tão grande a dádiva que Jesus Cristo nos fez na Santíssima Eucaristia, que apesar de ser poderosíssimo, sapientíssimo, riquíssimo, não pode, nem, nem pode, nem, meu Deus do céu. É tão grande a dádiva que Jesus Cristo nos fez na Santíssima Eucaristia, que, apesar de ser poderosíssimo, sapientíssimo e riquíssimo, não pode, nem sabe, nem tem para dar-nos outra mais excelente. Como é, pois, possível que os homens, tão sensíveis a qualquer delicadeza, fiquem insensíveis a tão grande dom e paguem o seu benfeitor com ingratidão. Se nós também fomos no passado tão ingratos, peçamos de todo o coração que Jesus nos perdoe. Então, mais uma vez, nós temos a graça de refletir sobre a Sagrada Eucaristia, a presença real de Jesus na igreja, no Santíssimo Sacramento do Altar, na hóstia consagrada. E nesta introdução, Santo Afonso nos fala que Deus, na sua infinita bondade, não tem nada superior a nos dar do que a sua presença na Eucaristia. Santo Agostinho, ele nos ensina, atenção, Deus é poderosíssimo, ou seja, ele pode tudo. Deus é sapientíssimo, ou seja, ele sabe tudo. Deus é riquíssimo, ou seja, seus tesouros são inesgotáveis. E Santo Agostinho faz a seguinte reflexão. Deus é poderosíssimo. E se quisesse, poderia, a um só sinal seu, criar mil mundos, cada qual mais belo. Contudo, apesar de ser todo poderoso, não nos pode oferecer outro dom mais precioso do que este. Está falando da Eucaristia. Ele continua. Salmo 145, versículo 5, fala sobre isso. Mas com toda a sua sabedoria, não sabe achar um dom mais excelente que a Santíssima Eucaristia. Ou seja, na sabedoria de Deus, não há nada maior e melhor do que a Eucaristia. E Santo Agostinho continua. Deus, afinal, é riquíssimo, e os seus tesouros são inesgotáveis. Todavia, com toda a sua riqueza, não tem joia mais preciosa ou mais estimável do que esta para nos presentear. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder, o melhor, ele nos ofereceu, que é a Eucaristia. Ah, meus irmãos, se todos os católicos acreditassem piamente na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, não haveria igreja que comportaria os fiéis nas missas dominicais e, quiçá, nas missas semanais. Quantos são os católicos que desconhecem isso e, por isso, dizem, ah, eu sou católico não praticante ou o tal do católico do IBGE, que de católico mesmo não tem nada. Desconhecemos a riqueza infinita da Eucaristia. E aqui se coloca uma pergunta, e a razão qual é? Qual é a razão de Deus não poder, mesmo com tudo aquilo, os atributos divinos, por que que o melhor de Deus é a Eucaristia? E a razão é óbvia. Santo Afonso nos explica. Na Santíssima Eucaristia, Jesus Cristo nos dá, não somente a sua humanidade, senão também a sua divindade. Então, quando nós vamos à missa, nós recebemos a hóstia consagrada, nós estamos recebendo Deus. Deus está ali. Deus é a Eucaristia. Será que todo católico entende isso? Pessoas que hoje são católicas, amanhã estão em outra igreja, pasmem, pasmem, ministros da Sagrada Comunhão, que já levaram Jesus para os doentes, já fizeram adoração ao Santíssimo, comungaram N vezes, hoje, passaram para outra igreja? Vocês não entenderam nada? Não viveram nada? Será que aquilo ali foi só um teatro? Não entenderam, não adoraram a Eucaristia? Jesus vivo ali, dando-nos, não somente a sua humanidade, mas a sua divindade. Se o Redentor nos não tivesse feito espontaneamente este donativo, quem é que ele ousaria pedir? Verdade. Mas quem teria coragem de chegar perto de Jesus e dizer para ele assim, Senhor, se quereis fazer-nos conhecer o vosso amor, escondei-vos sobre as aparências do pão e vinho, e consenti que vos domemos como nosso alimento. Quem teria coragem de falar isso com Jesus? Senhor, mostra o teu amor por nós, se esconda no pedacinho de pão, se esconda num pingo de vinho, seja Eucaristia para nós, nós queremos comer o teu corpo, beber o teu sangue, gente, ninguém pediria isso a Jesus. Por mais que a pessoa tivesse uma ideia mirambolante, ninguém teria essa ideia, e se tivesse, ninguém ousaria pedir. E Jesus ofereceu isso espontaneamente. Foi ideia dele, foi desejo do seu sagrado coração, como já refletimos na quinta passada. Que beleza, né, gente? Eu fico pensando eu como padre, não existe padre sem Eucaristia, mas não existe Eucaristia sem padre, por isso precisamos rezar muito pelos nossos sacerdotes, o homem do altar, o homem destinado a ser, ali o mediador entre Deus e os homens, trazendo Deus para os homens, levando os homens para Deus. quão nobre é a missão da pregação? Claro, nós temos hoje na igreja vários pregadores, vários leigos que anunciam a palavra, mas o sacerdote, ele é o ministro da palavra por excelência, participando do munos episcopal, cada padre ligado ao seu bispo, e que tem o munos de ensinar, de corrigir, de dirigir, de formar, isso é muito lindo, você ser boca de Deus para o povo, você ler e interpretar as escrituras, as pessoas têm grande facilidade para falarem mal dos padres, essas pessoas deveriam rezar mais pelos padres, Papa João Paulo II disse algo parecido, teríamos mais padres santos, se os fiéis, ao invés de falarem mal, rezassem pelos sacerdotes, precisamos rezar mais, reze pelo seu padre, coloque aí nos comentários agora, qual é a paróquia que você frequenta, qual é a igreja que você vai à missa, e qual é o nome do padre, reze agora por esse sacerdote, coloque aí, a sua cidade, o seu estado, a paróquia, e o nome do padre, e aqui, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, quais os padres que você acompanha, pelas mídias católicas, pela TV, pela internet, no celular, coloque aí o nome dos padres, ó, coloca o nome dos padres aí, tantos sacerdotes, não é? Padre Reginaldo Manzotti, Padre Marcelo Rossi, tantos sacerdotes da Canção Nova, tantos padres evangelizadores da TV Evangelizar, das outras redes católicas de comunicação, precisamos orar por esses sacerdotes, que tem uma missão específica, um dom tão bonito, não é? Estar nos meios de comunicação católica, precisamos rezar pelo sacerdote, não há Eucaristia sem padre, e não há padre sem Eucaristia, Jesus quis estar no meio de nós, na Sagrada Eucaristia, através das mãos dos sacerdotes, eu falava há pouco, do simbolismo deste cálice, na minha vida, por que que esse cálice é tão especial para mim? Porque foi o cálice da minha ordenação, foi a minha prima, a Eneida, junto com a sua família, que me presenteou com esse sagrado cálice, e que na minha ordenação, dia 27 de agosto de 2005, eu recebi das mãos de Dom José Belvino, e presidi a Santa Missa com esse mesmo cálice, a primeira missa da minha vida, no dia 28 de agosto de 2005, eu fui ordenado num sábado, e a primeira missa foi no domingo pela manhã, ou seja, é a minha história presente naquele cálice, e todas as vezes que eu presido a Eucaristia, eu me dou a Jesus, eu me entrego à igreja, quando eu digo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, então o sacerdote, assim como você, é chamado não só a presidir a Eucaristia, a celebrar a Eucaristia, mas a se tornar a Eucaristia, é isso que eu tento fazer como padre, corpo entregue, sangue derramado, por Jesus, por Jesus, não há nada mais sagrado, que a sagrada comunhão, olha que bonito, a Eucaristia tem o nome de comunhão, comum união, quando eu recebo, quando eu comungo, o meu coração se torna sacrário de Jesus, isso é lindo, meu coração se torna sacrário de Jesus, Ninguém teria a ousadia de pedir que Jesus se desse a nós na forma do pão e do vinho, mas o que nunca poderiam imaginar os homens, concebeu e cumpriu o grande amor de Jesus Cristo, ó prodígio de amor, ó prodígio de amor, é graça gente, não dê explicação, é graça, Santa Maria Madalena de Patsy, ela vai dizer que depois da comunhão, a alma dela repetia como Jesus do alto da cruz, e nós podemos também repetir isso, tudo está consumado, visto que o meu Deus se deu a mim mesmo nesta comunhão, ele fez o último esforço de seu amor para comigo e não tem mais nada para me dar, as graças que nós pedimos, trabalho, saúde, tantas graças que nós apresentamos a Deus, a união da família, restauração de casamento, tudo isso é menor do que a maior graça, qual é a maior das graças, Jesus dá-se a nós na Eucaristia, e olha o que vai dizer Santa Maria Madalena de Patsy, visto que o meu Deus se deu a mim mesmo em comunhão, quer dizer, a comunhão é Jesus, não é o símbolo, não é um biscoitinho bento, não é um pãozinho abençoado, é a presença real de Jesus, Jesus está ali, depois pesquisem o milagre eucarístico de Lanciano, escreve Lanciano, leia, pesquise, é o corpo do Senhor, é o sangue do Senhor, se ele se dá a nós na comunhão, ele fez um último esforço de seu amor para comigo, e não tem nada mais para me dar, é claro que Jesus não tem nada mais para me dar, ele se dá a mim, quando Jesus se dá todo a mim, ele pode me dar mais o que? O que nós não podemos ter com a sagrada comunhão é a ingratidão, e quantas pessoas são ingratas, por não frequentarem as missas, por não clamarem o perdão do alto, não adorarem a Jesus eucarístico, pasmem gente, há pessoas até da igreja que falam que a adoração do Santíssimo não é necessária, para que ficar adorando o Santíssimo e o Sacramento? Quer dizer, o que falta aí? Falta a concepção da presença real, na cabeça de muita gente, eucaristia é para ser comida, come, 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 encheu o bucho, vai embora, quando nós reconhecemos que ali está Jesus, nós nos alimentamos dele, porque Jesus disse, tomai e comei, então nós nos alimentamos, manducare, mastigar, mas porque ele ali está, nós podemos adorar, a eucaristia foi dada a nós como alimento, mas se é presença real, e se Jesus está ali, nós podemos adorá-lo, como tantos santos, tantos místicos, tiveram a visão de durante a adoração ao Santíssimo Sacramento, os anjos ali de joelhos, os santos de joelhos, quer dizer, o céu dobra os joelhos perante a eucaristia, é presença real, procure uma igreja, hoje, e faça um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, se você não puder ir, há inúmeros casos que impedem a pessoa de ir à igreja, faça no seu coração o momento de adoração a Jesus vivo nos sacrários das igrejas de toda a terra, imagine aí, perto da sua casa, qual é a igreja, como é o sacrário, e em espírito se coloque em adoração, amém? Esse é o nosso PCE de hoje, ponto concreto de esforço, o momento de adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento, assim como fizeram os pastorzinhos de Fátima, que foram impedidos de ir à igreja, de ir à missa, mas o anjo lhes levou à comunhão, então quando nós rezamos com fé, quando nós adoramos Jesus com fé, a sua igreja se torna, perdão, a sua casa se torna uma igreja, e o seu coração o sacrário, vamos rezar, fecha os olhos, ó meu Jesus, o que é que vos levou a dar-vos inteiramente para nosso sustento, e depois deste dom, que mais vos resta para nos obrigar a amar-vos? Iluminai-nos, Senhor, e fazei-nos conhecer qual foi esse excesso de amor que vos levou a transformar-vos em alimento para vos unir-des a nós, pobres pecadores, mas se vos dais inteiramente a nós, justo é que inteiramente nos demos a vós, ó meu Redentor, como é que pude ofender-vos a vós que me havéis amado tanto, e que não pudestes fazer mais para ganhar o meu amor, por mim, vos fizestes homem, por mim morrestes, e vos fizestes meu alimento, dizei-me que vos resta ainda fazer, que vos resta ainda fazer, Senhor, amo-vos, bondade infinita, amo-vos, amor infinito, Jesus, meu Deus, amo-vos sobre todas as coisas, Senhor, entrai frequentes vezes na minha alma, inflama-me inteiramente no vosso santo amor, e fazei com que tudo esqueça, para só pensar em vós, e não amar senão a vós, Maria Santíssima, rogai por mim, com vossa intercessão, tornai-me digno de receber muitas vezes, o vosso Filho sacramentado, que assim seja, amém. Graças e louvores se dêem a cada momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a cada momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a cada momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que a presença de Jesus na Eucaristia nos dê ânimo, perseverança e resiliência Para cumprirmos nesta vida a missão que temos nela E terminada aqui a nossa caminhada terrestre Que o Senhor nos guarde para a vida eterna É isso que nós ouvimos em toda missa que participamos Jesus está vivo e ressuscitado no Santíssimo Sacramento do altar A Ele toda honra, toda glória e todo louvor O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo Amém Que Jesus permaneça ao nosso lado E que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto maternal Obrigado por você estar comigo em mais uma meditação Deixe o seu like, deixe o seu joinha Isso ajuda muito o nosso canal Se inscreva no Luz e Vida se você ainda não está inscrito Toque no sininho para que você seja notificado dos novos vídeos E compartilhe este vídeo, gente Vamos evangelizar também pelas mídias, pela internet Envie este link para os seus contatos, seus amigos, para a sua família Vamos evangelizar Um forte abraço E te espero amanhã para mais uma meditação do tempo da quaresma E te espero amanhã para mais uma meditação do tempo da quaresma